Boa tarde, Caldeirão! Boa tarde! Mais uma vez, só pra nós sintonizar. Boa tarde, Caldeirão! Boa tarde! É isso, caralho! Garulho pra nós aí, Caldeirão, que nós merece, parça! Não vamos brudar... Marcha! Ó, o bagulho é o seguinte, essa edição a gente tem três apoios, certo? O primeiro apoio, mano, é nosso parceiro que tá com nós, já de uma cota, hein, mano, desde o começo, quando tinha cinco pessoas, hein, mano, e umas dez pessoas assistindo. Um cara chamado Oca, meu irmão, certo, mano? Barulho pro Oca aí, mano, que tá fortalecendo... Tá fortalecendo a amplificação, certo, do som. Certo? O segundo patrocinador da noite, mano, é essa penta aqui que eu tô usando, certo? Da Ducori, mano, é um Corre Underground de monstro, certo? Então, família, de verdade, dá atenção nos panos da Ducori lá, mano, de verdade, mil graus, certo? Tem vários monstros aí que já usou Ducori, o Nilvi, o Dupre, o Dupre... Não está até hoje, né, Dupre? É isso, Dupre é embaixador do bagulho chave, certo? Então é isso. Barulho pra Ducori aí, família, numa humildade, certo? Mas segue mesmo o agulho, parça, é mó treta, certo, mano? O movimento Underground, mano, conseguir apoio dessa forma. E o terceiro, mano, é a Uzi Store, certo, mano? A Uzi Store, ela fortaleceu um Ice hoje pra vocês no sorteio, que o Motinha já pegou os nomes. A Ducori também fortaleceu no sorteio, certo? Uma camisa, mas a Uzi Store e a Ducori, eles vão fazer a premiação do vice-campeão e do campeão, certo? Então a Uzi Store vai fortalecer um Ice pro campeão e um Ice pro vice-campeão. E família, tem que usar o cupom de desconto lá, Caldeirão, certo, mano? Então você usa o cupom de desconto Caldeirão, caso você queira fazer, efetuar uma compra, que você vai ter 15% de desconto. Então é Caldeirão, tudo maiúsculo, sem acento, certo? É isso. Barulho pra Uzi Store aí, família, não vamos mudar? E GTA, vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Errei, vai se foder, vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? É GITARACIAL Tomçam nessa baixa Que nem GTA Quando a gente era ééna A gente veio a jogar Eu entendi agora Como é na realidade Glossy Game Com minha bike Dominei minha cidade E logo aprendi Como é que logo encaminha Matando toda rima Influenceing de macolinha E no final das contas Entendi não tem sarjeta Lutando nessa porra Para ir you by Em busca 5 Estrela Ontem é um dia eu sei que a gente vai chegar E vai agora no conforto também habitar Isso que eu tô falando do início até o fim É assim que estrelas de MC pode vir atrás de mim Que eu acho que você, moleque, muito fraco Pode mandar soar de mim seu espaço DJ, mas você sabe que eu te espanco Você quer falar o quê? Meu mano, você é branco Oh, 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 oh Você tá falando? Na favela você sabe que, mano, você não feita Você nunca pisou antigo e eu já pisei Mano, calma aqui, agora sabe que eu me sei Agora o mano quer falar de respeito, sabe, moleque? Eu vou botar você no seu leito Você não tem rima, você não tem qualidade Você nem cabia nessas rodas de freestyle Oh, 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 oh Realmente vou explicar o argumento do menor De falar que você é branco, esse foi até melhor Você vai entender, meu amigo Porque quando você nasce preto, você já nasce perseguido Oh, 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 oh Por isso, meu mano, peço que não se esqueça Jota começou com 14 no calçadão Hoje ele é muito bom de improvisação Então, mano, deixa eu te explicar Daqui a 5 anos a gente pode conversar Você me atacou, não atacou menor de idade Não atacou ele pra querer desmerecer E no final das contas ele foi melhor do que você Eu vou bater E vem, caralho Mano o beat e todo mundo viu Eu acho que a live caiu Agressão infantil Eu vou bater em seis dois Mato você primeiro e mato você depois Até porque hoje eu vou rimar de verdade Não ligo se você é um mano menor de idade Até porque meu mano sabe que não como um pau Porque aqui na rima vai ser de gol pra igual Como mandou mais uma, mandou mais uma também Eu já matei os dois no terceiro, vem que vem Mas você falou menor de idade Eu chego não te estima Na verdade o bagulho não é idade É fazer rima Você falou o bagulho Argumento de desesperado Você sabe meu mano que você é fraco Só porque rimou no nacional Seu capaço Você é fraco, você é tosta Você foi fraco, você não teve a proposta Por isso que agora eu te quebro na resposta Você só falou da idade Por isso que você é um bosta 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1, Viva! 3, 2, 1, Viva! Concordo pra você perante um detalhe Antigamente não tinha espaço em todo pistade Eu era desmerecido, não era muito legal Moleque desmerecido, representante em jornal Então você respeita Aonde nós chegou, aonde conquistamos E onde que nós tô Isso que eu tô falando do início Você vai virar fã Na BDA te represento o amanhã Porque a gente é logo a nova geração E entendeu a rima em toda improvisação E essa que a batalha de você Vai perder, reclamou do menor Foi melhor do que você! Eita porra! Eita porra, deixa eu vir aqui E aí, essa é pra quem fala Que batalha de Domocres, chata Nossa, você é louco Toma, pegaram fogo Vamos lá Foco na votação Alto e consciente pra um só Barulhos, barulhos Pra quem gostou das rimas do Cróis Não, não, é o Taz começou, família Perdão Taz começou Barulhos, barulhos Pra quem gostou das rimas do Taz Barulhos pra quem gostou das rimas do Digo Diferentemente, Calderão Barulhos, barulhos Pra quem gostou das rimas do Cróis Eita porra Eu acho que o Digo já tá certo O Digo já tá Menor, você já tá no terceiro round Calma Já respira Tem uma água, tem uma água Tem uma água Pega uma água Pega uma água pro ver lá Por gentileza Vamos lá Vamos lá Barulhos, barulhos Pra quem gostou das rimas do Taz Barulhos, barulhos Pra as rimas do Cróis E vocês, Crói e Digo Certo, quatro rimas duas vezes É o Caldeirão Muito barulho pro Taz Caldeirão Ele é monstro Vamos no Cê é maluco, cê é louco Esse não é moritinho Chama Crói começa Digo responde Daquele jeito Vem gerar com a mão pro alto Se você está gostando da vibe É o Caldeirão, é o Caldeirão, é o Caldeirão É assim, cê tá maluco Cê é louco, barulhos, é o Caldeirão Cê tá maluco Cê é louco, barulhos, é o Caldeirão Caldeirão, é o Caldeirão Eu quero ver, eu quero ver Sanker Eu quero ver Sanker O que vai escorrer Sanker Se bate, que é o Caldeirão Voz, 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 voz Voz, voz, voz Voz, voz, voz Vem geral, vem geral Toma igual Doutor km para no beat De fato, agora é história, Street Aves do bagulho, o homem não rimou bastante Mas aqui pra frente é conversa de gente grande Então não, não é eu vou falar Gosto de te derrimar e vou admirar No fripo nacional, como você falou Eu ainda não fui, mas esse ano eu vou Falou batalha de gente grande, esse que eu procedei Então bota a cara na batalha que você vai passar Ah, eu até me embolei, mas cê calma Que a revira-vota só sei ser, nego Eu até gosto de rimar na praça Fazer esse talento pro próprio net-caça Você sabe que é interessante A proposta de um menor que tá batendo E num cara que é arrogante Não sou arrogante, cê manda de um bagulho é convosco de limite grande Tá engasgando o neguinho Ele engasgou, eu tô pensando no todinho Eu chego aqui na disciplina, eu sou um animal Cê falou que eu me engasguei, cê repetiu o rima Cê não tá lembrando, só que agora eu tô espancando De verdade, mano, eu mando na vida Porque até essa surra tá sendo repetida Eu não repeti rima, agora eu vou falar Meu papo de professora é chegar E vim te ensinar Você quer ensinar quem? Primeiramente que você nem fez prova no Enem Você passou na faculdade Ainda quer falar que é um cara que tem responsabilidade? Sim, tenho responsabilidade Realmente eu fiz uma faculdade Por isso que eu sou inspiração por ser moleque Eu fiz a faculdade e ganho dinheiro com o E.P. Moro, 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 Moro! Cê não é inspiração Esse proceder é inspiração pra mim Só é o JP Moro, 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 Moro É uma faculdade e uma faculdade Que você falou que aqui já tá representando o E.P. Moro, 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 Moro É isso, certo? Quem começou o fechão? É isso, por ordem de rimas, barulhos pra quem gostou das rimas de CROI! Barulho pra quem gostou das rimas de DIGO! Vamos na mão, certo? É isso! Ai família, você não pode? Bota consciência, por favor, vamos na votação na mão! Levanta uma mão só pra quem curtiu as rimas de CROI! Por favor, uma mão só! É foda, gente, pra porra mesmo, né, conta? É foda! Vamos lá, vamos tentar ir no Vizu! Pode abaixar, família, por favor, pode abaixar! É isso, levanta só! Só uma mão e segura pra quem gostou das rimas do DIGO! Vai abaixar aí, certo? Levanta só uma mão pra quem curtiu as rimas do CROI que não vai contar, certo? Uma mão só, por favor! Conforme eu for contando, vai abaixando, por favor! Ajuda a nós! Começa daqui, ó! Começa daqui que você põe a lateral, né? É isso! Já vai abaixando, família! Ali, eu não vou... Um, dois, três...